Música Dê um joinha, dê um like e se inscreva no canal para poder trazer mais preces e orações para vocês, ok? Ative o sininho para receber as notificações. Deixe seu like e ative o sininho. Venha todos os dias ver o canal Eversô Cadu Ribeiro. Não espere que o Youtube mande notificação. Se vocês puderem convidarem os seus amigos na rede social, aqui embaixo está escrito compartilhar. Aperte e mande um WhatsApp aos seus grupos ou amigos seus. Você estará ajudando o canal a crescer cada vez mais. Muito obrigado. Que Deus os abençoe a toda a sua família. Amém. Fazer esta oração com muita fé, para que se realize o seu pedido. Vamos à oração. São Cipriano, poderoso, santo, sempre ajuda na arte do amor. Nesse momento eu invoco os seus poderes no amor e na amarração. São Cipriano, poderoso, na magia. Eu necessito que traga. Nome da pessoa amada. Faça sentir, nesse momento, a minha falta. Que minha presença, ele sinta muito minha falta. Tenha saudades da minha voz. Sinta a falta do meu cheiro. Ele pense no meu corpo. E sinta a falta meu. Santo, faça sentir falta de mim. Que seja tão grande. Nome da pessoa amada. A ponto de não aguentar mais. E vir a me procurar o mais rápido possível. Que, neste momento, os seus sentimentos sejam tão fortes que Prenda, aonde esteja, que não consiga andar e nem falar e nem muito menos pensar. Se ele aproximar de outras mulheres, só vai estar solto e livre quando estiver ao meu lado. Me amando, meu São Cipriano. Poderoso e forte. Me transforma, neste momento. Me torna a pessoa mais importante da vida dele. Nome da pessoa amada. Que daqui para frente, eu seja sempre o primeiro pensamento em sua vida, em sua mente. E quando for dormir, o último pensamento que ele. Nome da pessoa amada. É meu nome. Diga seu nome. Meu Senhor, São Cipriano. O Senhor é poderoso. Mexa os seus encantos. E faça que ele não descanse. Até que venha ao meu encontro. Até que venha ao meu encontro. Que ele me ligue. E só dê paz quando estiver ao meu lado. E venha super apaixonado. Bem romântico. Meigo. Amoroso. Só comigo. E seja o tempo todo. Eu acredito nos seus poderes. E sei que posso acreditar na sua poderosa ajuda. Eu sei que vós faz e amarra a pessoa amada. Se eu tiver fé. Meu São Cipriano. Eu te agradeço por vós me escutar nesse momento. E poder me ouvir. Muito obrigada. Obrigado por. Estar a me ajudar. E sei que o Senhor vai sempre me ajudar. Em toda a minha vida. E sei que sempre posso contar com vós. São Cipriano. Que assim seja. Amém.